Olha só, é uma incoerência muito grande. Como você vai obter aquilo que você quer se você não mudou a sua pensão? Pessoal, não ache que as coisas são externas, as coisas são internas. É de dentro para fora e não de fora para dentro. É uma incompreensão muito longe da realidade quando a gente pensa assim, ah, vou ver como é que vai ser. Como se as coisas acontecessem ao acaso e o de fora é que fosse determinar. Mas não é o de fora que determina. É você de dentro que determina. A Sandra falou que travou. Pessoal, travou aí? Escreve aí no chat para eu poder saber. Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que já voltou. Está normal, está normal. Então voltou, voltou. Então, sendo que você que determina. Então, vamos lá. Vou botar o texto. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado. Ó, ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreenderam com o coração e se convertem e se convertem e os curem. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram. E ouvi o que vós ouves e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Isso aqui já é a explicação do primeiro. Lembra que o primeiro, a semente caiu à margem não caiu no centro, caiu à margem e depois veio a ave e pegaram a semente. Então ele fala aqui, ouvindo alguém a palavra do reino, o que é a palavra do reino? O amor, o próximo, tudo aquilo que a gente está discutindo aqui. Ouvindo a palavra do reino, ame a si mesmo, ama o seu próximo como a ti mesmo, amor é o que manda, perdão, gratidão. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata e arrebata o que foi semeado no seu coração e este é o que foi semeado ao pé do caminho. Olha só, pessoal, você poderia estar me assistindo aqui agora ou uma outra palestra ou lendo algum livro e você pode perceber que talvez se você tenha me assistido aqui o seu pensamento tenha devagado. você está pensando em outra coisa. Tipo, você está até aqui assistindo, mas do nada você devagou, você já pensou alguma coisa e desfocou. pessoal, da parte dos negativos, eles não washam, eles fazem o maior esforço possível para a sua evolução. Então, esse tipo aqui de pessoa é aquela pessoa que, quando ela está vendo alguma palavra, alguma coisa que vai trazer para a evolução dela, ela não consegue focar, ela consegue focar um, dois minutos, daqui a pouco ela perde a percepção, já está pensando em outra coisa. E isso que ela escutou fica à margem da vida dela. E isso é um perigo. Porque, se você fala para a pessoa assim, olha só, o teu pensamento cria realidade. Amar o próximo é só o que importa. O amor, o perdão, a gratidão. A pessoa, não, Tiago, eu sei disso, eu já entendi. só que quando chega a prática, a hora de realizar mesmo, você vê que a atitude da pessoa é totalmente contrária, diametralmente oposta ao que ela aprendeu e o que ela até sabe, ela até reproduz para você. Essas pessoas são as pessoas onde a semente vem à margem e vem às aves, que é o negativo ou a sombra, e rouba-lhe o conhecimento. Por isso que você tem que estar toda hora vendo, lendo alguma coisa e daqui a pouco você esquece e você não pratica. Esse aqui é o primeiro tipo de pessoa. Vamos ao segundo tipo de pessoa. O que foi semeado em pedra, o segundo que foi semeado é onde a terra é rasa e tem as pedras. Então, por ter a terra ser fértil, ele até faz o fruto, nasce de uma forma rápida. Mas ele morre porque quando vê um sol, bate naquela pedra que tem no fundo, a terra é rasa e queima a raiz e mata a planta. Então, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, não, essa é a primeira. Segunda, o que foi semeado em pedra, em pedras e o que ouve a palavra logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra logo se ofende. Esse aqui caracteriza aquela pessoa que fica encantado quando a gente fala sobre essas coisas. Nossa, quer dizer que um pensamento poderia criar a nossa realidade. Quer dizer que se eu perdoar, eu posso ficar curado. a doença não existe, é fruto da nossa criação, do nosso pensamento. A pessoa fica, quando fala sobre o teste da dupla fenda, que você pensa, você cria, o eletro se comporta da forma como você quer, que a pessoa aprende que nós somos Deus, onde Deus já deu toda a capacidade para a gente poder criar o que a gente quer, a pessoa fica maravilhada, feliz. Mas logo quando começa a aparecer o problema na hora do dia a dia, quando vem mesmo a perseguição, os problemas, o conflito, a situação adversa onde ela deveria aplicar aquilo que ela aprendeu na prática, ela age de uma forma totalmente ao contrário. Quem não conhece pessoas assim, fica, não, bacana, eu vou fazer, toda motivada, falando, e logo depois quando passa aquele momento, a pessoa parece que vai mudando, começa a ficar até descrente. A pessoa não, a pessoa parece um tíntere, um budeco, na dependência de onde o vento vai bater, se o vento bater para cá, ela inclina para cá, se o vento bater para o outro lado, ela inclina para o outro lado. Quem não conhece pessoas assim, você conversa sobre Deus e amor próximo e tal, e a pessoa concorda contigo, fica empolgada, é mesmo, é bacana. Aí se tiver uma outra pessoa, por exemplo, falando sobre o ateísmo, que não acredita em Deus, a pessoa já fica, não é, realmente, isso aí, entendeu? Eu não estou julgando aqui a forma de pensar, tudo é sagrado, tudo, tudo é a criação do Deus, todos nós, independente do nosso sistema de crença, a gente é católico, é evangélico, não importa, nem disso que eu estou discutindo, só estou dando um exemplo aqui, que tem pessoas que não tem a estruturação dentro de si, não tem a palavra dentro de, e quando eu falo a palavra, é o modus operante de vida, de entendimento da sua realidade, dentro de si, e aí, quando uma pessoa fala alguma coisa e vem a outra, a pessoa parece um tíntere, a pessoa não tem, essa segunda pessoa aqui, é exatamente isso aqui, tem a terra, que é rasa, tem a semente, o que é a semente? A semente é a palavra que está entrando dentro do seu coração agora, que você que está me ouvindo agora, entendeu? É a palavra de amor, o que a gente está discutindo aqui não é religião, eu só estou pegando um texto aqui, o que a gente está discutindo aqui é através do amor, da gratidão, a transformar a vida de você que está me assistindo agora, de você que está doente, ficar curado, de você que está desempregado ou sem dinheiro, melhorar a sua situação, é disso que a gente está conversando, o meu esforço aqui em dialogar e usar as palavras é para que isso transforme a sua vida, você que está me assistindo, que finalmente você consiga perdoar, que você viva em tranquilidade, que você viva em um amor dentro de si, sem os conflitos internos, principalmente amar você mesmo, entendeu? Então é isso que a gente está discutindo aqui, esquece religião, não é disso que a gente está conversando, eu estou falando de amor, eu estou falando de transformação de vida, em que você vem vivendo toda essa vida, todos esses anos e isso é uma coisa que você não está te agradando, aquilo de repente você está sofrendo com depressão em tudo e eu estou trazendo aqui a oportunidade hoje de você mudar isso de uma vez por toda, em praticar, então o principal esforço é você ter o contato direto com a centelha divina, é você sentir isso, que uma vez eu senti e por isso que eu estou falando aqui com vocês, né? Então vamos continuar aqui, vamos ao terceiro caso, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica enfurecido, esse é o terceiro tipo de pessoa, é semelhante, esse tipo de pessoa ela recebe a palavra, recebe a semente, recebe o entendimento, né? só que por conta da preocupação do dia-a-dia, do nosso dia-a-dia, lembra que Jesus falava assim, se preocupe, se preocupe só com os problemas do dia, deixe que amanhã se preocupe com amanhã, deixe que os problemas de amanhã se resolvam, né? Se preocupe só com os do dia, por conta dessa preocupação de repente em casar filho, em deixar os filhos, enfim, com um monte de preocupação na sua mente, isso sufoca o teu entendimento, isso impede a sua evolução, então é semelhante àquela semente que cai entre os espinhos, não dá chance ali, ela não tem água, não tem umidade, não tem contato com a terra, e isso impede ela de desenvolver, né? A unidade ali que está faltando para a semente virar frutífera, para ela poder crescer, é de repente um momento que você está precisando fazer uma meditação, de você dar uma pausa na sua vida, né? Você dá uma parada, não, como aí? Vou fazer uma meditação, ficar você com você mesmo, você se auto entender, esquece as preocupações, então muitas das vezes você está fazendo tudo certo, está trabalhando, está estudando, está usando a mecânica quântica, de repente até você já pratica o auto perdão, mas ainda não veio, porque está faltando você parar, está faltando o autoconhecimento de si mesmo, de você fazer uma meditação, pelo menos, de você buscar o contato com tudo. o principal objetivo do nosso dia a dia deveria ser ter o contato com a centelha divina, ter a experiência, e depois que você tiver essa experiência, o segundo ponto é você crescer, evoluir ao máximo para poder ajudar mais pessoas, seja no que você quiser, se você quer ser um químico, seja o químico, o mais top dos químicos, para você poder ajudar e transformar outras pessoas, entendeu? Então, vamos aqui a terceira, vamos a quarta tipo de é só, mas o que foi semeado em boa terra, aquela pessoa que está aberta ao entendimento, que deixa que a palavra do amor, que a mecânica quântica enraize dentro do seu coração, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz cem, outros sessenta e outros trinta. O que é dar fruto? É depois que você tem um entendimento, é você colocar em prática. Eu acho muito estranho que, por exemplo, se a pessoa fala da mecânica quântica, a pessoa entendeu isso, a pessoa precisa vivenciar isso. A pessoa precisa vivenciar isso na prática. Como ela pode entender isso, aceitar isso e na hora de colocar em prática age de uma maneira diferente? É uma coisa totalmente, é uma incoerência. É uma incoerência. Então, para aquilo ser frutífero, a pessoa começa a colocar em prática. No que ela coloca em prática, ela começa a crescer, ela começa a evoluir, ela começa a ajudar as outras pessoas. As coisas boas acontecem do nada na sua vida, sim. As coisas começam a acelerar. Vamos continuar aqui. Aqui Jesus termina. Mas o que foi semeado em boa terra é o que houve, compreende a palavra e dá fruto e produz cem e outros sessenta e outros trinta. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. de carrasco. Thiago foi de de carrasco. Thiago, tem uma pergunta. Quando recebemos uma crítica, nós devemos ignorar ou retrucar? Boa pergunta. Pergunta inteligente. Deixa eu voltar para cá para ficar na posição. Claro, claro de carrasco aqui, claro que dependendo do tipo de situação, de repente envolvendo o teu trabalho, assim, envolve você ter um posicionamento a respeito de um determinado assunto ou de um determinado o acontecimento. Claro que nesse caso você precisa se posicionar porque se você não se posicionar você de repente vai estar sendo um mau profissional. Então não é disso que eu estou conversando aqui. Nessas situações é preciso que você se imponha e se impor não é você agredir, não é você xingar, não é você falar alto, não. É você usar os argumentos. Então não é dessa situação que a gente está falando aqui. Mas o que eu estou falando é de repente você está entre família e alguém te julga ou alguém te critica, nesse ponto não vale a pena retrucar. Entendeu? Nesse ponto não vale a pena vai por mim, não vale a pena retrucar. Se você, por mais que de repente alguém esteja rindo de você, alguém esteja te causando algum mal, alguém esteja falando alguma coisa, mal contigo não é ninguém de repente quebrando a sua casa ou alguém Ali